e aí e nem que vai ter cheque é pau mais um vídeo no canal isso a galera é o seguinte tamo indo lá na beira do rio fazer um churrasco só que tocar mochila até a soca de vitamina do macaco tá ligado galera só que mano faz tempo que eu não faço essa trilha tá ligado faz tempo demais tô vendo um tiozinho lá em cima cara e tô com medo do cara se do do terreno aí não vai deixar o passagem e olhe aí galera ó tá porque que é isso já é uma semana será que eu amo isso aí galera o que eu achei aqui e agora galera será que eu continuo ou paro velho eu já vi tem vários buracos agora tem um tiozinho lá mano eu vou continuar mas se vocês quiser eu posso abrir isso aí ver o que que é mano ó é uma tampa velho eu não vou mexer tá ligado por nada é coisa química mano dá o cara queima a mão alguma coisa tá ligado mas o terreno aqui tá bem estranho galera ó tem vários outros lugares desses buracos ó e o que será via o que que é isso mano o caramba velho e sai cachorro o cara galera galera será que é granada o que que é isso mano vamos seguir viagem aqui tô a pé mesmo hoje essa trilha vai dar lá na beira do rio tá ligado minha casa fica aqui ó depois dessa casa branca é aqui atrás de casa mas faz tempo que eu não venho né cara agora tô só andando de mini moto parei de andar a pé né antes quando eu andava a pé eu tava aqui direto todo dia tava aqui nesse mato embrenhado mano do céu tô ficando cansado já querendo tomar a vitamina de macaco tá isso fora velho meu deus do céu mas vamos meter churrasco aí lá na beira do rio tá ligado só tô preocupado com tiozinho que tá aqui na frente mano esse lugar aqui é sinistro tá ligado a gente passa pelo cemitério de alma fica aqui na frente ó o autor do seu animal tá aqui arrotar no vídeo galera fica aqui na frente cemitério de alma uma vez eu viajava direto para cá agora já tá esquecendo aqui viajava não vinha fazer trilha para cá direto agora ultimamente não vim mais e também só quer derreter né vadio nem para ajudar o jonathan a fazer o banca o seu animalzinho e aí galera é uma bandeira vermelha o que que é isso cara é um campo minado velho olha aí galera não tô entendendo nada mano tô bem louco tá tudo fincado aí cara olha aí ó tudo cavado faz fora mano tinha visto tiozinho aqui cara e agora mano o bagulho tá tudo cavado lá velho o bagulho tá tudo cavado lá velho que estranho viado ó galera é cheio de buraco ali ó olha ali os bagulho enterrado ó sei lá o que que é isso mano se alguém souber galera avisa aí pô opa tudo certo vou atravessar a trilha sai lá no rio tem uma passagem aí ó aham o que que é esses negócio preto aqui enterrado o que é isso aí tá com o rato aí pra fazer pesquisa ah estão caçando rato pra fazer pesquisa aham vai ser legal então aham então tá bom sai lá na beira do rio lá sim valeu ele falou que é pra caçar rato mano ta liando tem uma passagem pra cá Ontem pra eu Ai meu Deus do céu Eu falei isso antesês Meu Deus do céu Será que é pra cá? Ai 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 olha pra não sair aqui no meio do mato cara, aquilo lá é pra catar ratão não sei se se vão pegar ou não o bagulho é pra catar rato sei lá eu o que é isso saímos aqui é galera, vamos meter baixo na hora eu vou filmar até aqui em cima pra vocês cara, aqui o lugar é insano nossa o tiozinho tava com roupa do exército taguei bolinha já tá doido seu porra é nada mano, de mini moto é bem uma massa mas a pé também é legal olha aí galera, olha esse pico aí você tá maluco olha isso galera vamos lá no canto lá fazer churrasco lá deixa eu arder pai deixa o like aí, inscreve no canal galera vou meter baixo aqui pela duna aqui vamos sair lá no rio deixa eu arder pai, vamos dar parei aqui no meio do caminho galera e tava lembrando esqueci da grelha nossa, que raiva velho esqueci da grelha mas eu vou dar um jeito de espetar ia falar num pedaço de bambu sei lá ia falar num pedaço de pau lá é ele olha aí ihu ah mano tem que ter uma né galera, vamos caminhar deixa a ideia vamos até na beira do rio velho, prometido é prometido então vamos tomar essa aqui primeiro isso aqui é a do inscrito velho por isso que eu trouxe ihu eu ganhei a vitamina do macaco do inscrito então vamos galera tô aqui ó tem vitamina do macaco tem a carne tem o carvão e tem gasolina só não tem grelha mas não dá nada vamos deixar ali tamanho do morro galera olha o tamanho do morro mano, tem uns buracão fundo velho é uma doideira aqui parece meio que o deserto tá ligado o nosso objetivo é chegar lá na beira do rio eu queria por mim eu fazia o churrasco aqui mesmo tá ligado a gama ó a duma velho tá firme aqui nossa só que eu esqueci a grelha né cara então eu preciso vou precisar de madeira mano e aqui onde é que eu vou achar madeira aqui ó a fundura desse buraco aqui galera ó nossa vontade de descer rolando aí vocês nem dá de ver aí qual é a fundura mas deixa aí vamos meter macho aqui meter macho não né tomar pé torto seu animalzinho não tem o que fazer vamos dale é picanha hoje galera é picanha estamos chegando aqui na beira do rio galera e aqui pelo menos tem uns pedaços de galho algumas coisas que a gente pode estar usando pra fazer espeto tá ligado tipo bambu essas coisas aí aí tem uns tem uns jogados só que eu tinha um lugarzinho aqui galera que eu fazia churrasco direto tá ligado que é aqui ó vamos ver como é que tá aqui puta porra ó aqui é o ninho das capivárias agora só os cocôzinhos dela bicha velho mano nós vamos fazer aqui mesmo olha aí aqui é o ninho deles desgraça catinha de merda mano ih cara mataram algum bicho tá lá por isso tá catinha tem merda lá também então vamos ter que fazer um churrasco mais aqui galera tem que fazer fazer o churrasco mais pra cá mesmo estragaram o pico mano as capivárias cagaram por tudo tem que fazer né deixa o bicho aqui vai dar boa galera vai ser aqui mesmo vamos se instalar aqui vai ser o churrasquinho galera deixa herder mano vamos dar o pico tá meio claudiado o que que é claudiado galera o pico tá meio claudiado vamos fazer aqui mesmo então churrasco tirar as coisas daqui da mochila já e já era galera aqui tá a latinha de vitamina do macaco que eu tomei aqui tá a carne galera aqui tá o mais vitamina do macaco aqui tem mais 4 vitamina do macaco e aqui tá o carvão galera então vamos meter ele em fogo onde é que tá a gasolina gasolina e o isqueiro vai dar boa galera vamos meter esse carvão aqui depois tem que fazer o espeto ainda mas isso aí é de boa né tirar esse papel aqui tudo errado né normal né galera tem o que fazer as chame sujei tudo é nada torto deixa eu botar aqui no meio bota aqui no meio bota a gasolina meu Deus do céu que tanta gasolina e o que galera voa lá como eles dizem e voa lá galera haja fogo olha o torto seu animal olha o medo olha o medo deu boa galera do lado desse tronco aqui agora tem que fazer o caro o espeto tá ligado achar uma taquara pegar uma aqui embaixo o pico tá claudiado galera o que é claudiado torto sei lá eu só digo que tá claudiado o bagulho claudiado é porque é do Claudio né esse aqui é ideal como é que eu vou quebrar esse dia boa torto é nada agora sim pronto galera já tem o espeto deixa eu lavar isso aqui aproveitar e lavar minha mão ah galera tô morto de cansado já eu sou um animalzinho mas é longe cara vim até aqui falar pra vocês de mini moto é melhor de mini moto é mais massa mas também não é ruim de pé não agora vamos espetar a carne e vamos deixar dentro fiz dois espetos aqui malo e malo galera e tá aqui a nossa carne velho é picanha é picanha galera é uma fatiazona de picanha e uns pãozinhos de alho vamos espetar isso aí cara espero que fique bom tá ligado tem que ficar top né é nada torto seu porra fazer espetado mesmo né tem que fazer você sabe que é gambiarra né mano tem que fazer vamos ver como é que eu vou botar isso aqui preciso achar mais um galho mano vou botar do outro lado tem escolha meu Deus do céu é nada torto seu porra agora vai dar bom ai galera agora é só esperar tá ligando deixa aqui a picanha agora vai dar bom pega esse churrasco aí galera pega esse carinho aí ó isso churrasquinho você tá maluco agora botar o pão de alho já era só esperar ficar pronto só esperar ficar pronto vamos dar vamos dar a carne tá quase já galera o pãozinho de alho tá quase e a carne também ó virei agora deixei cair mano não tava gravando pra vocês deixei cair a hora que eu fui virar essa merda mas ó vai ficar top tô só pra comer a carninha tá doido mano sentar aqui e esperar né agora o serviço é do fogo mano não é comigo tá doido pega esse churrasquinho galera isso ó mano o bagulho tá pronto nossa o pãozinho tá pronto vou experimentar tá porra velho tô com uma fome galera vocês não tem ideia acho que vai dar boa tá ligado nossa velho já pensei que era um bicho ali ó você tá doido mano vai ser carvão tá muito bom nossa pãozinho de alho tá insano velho pãozinho de alho tá top agora eu vou experimentar essa carne mano tem que dar uma batida cara eu eu trouxe a faca galera mas eu sujei ali o bagulho tá ligado sujei a faca vou experimentar galera nossa mano é pequeno o bagulho velho hum tá muito bom meu deus a carinha tá top olha ali galera pingando sanguinho nossa que esvigacinho da hora galera agora eu tenho que deixar achar mais um pouco acho tá meio crua no meio ó hum eu vou te falar hein a picanha tá mais gostosa que o pão também pegou sal aqui ó esse dia o pão já vou comer tudo hum rápido cara é o seguinte quem gostou do meio de churrasco e quer mais tá ligado tem que comentar aí pra mim saber mano se vocês querem tá vendo cara é o melhor vídeo mano vitamina do macaco pão e cai essa aqui tá melhor de todas você tá doido galera deixa o like aí se inscreve no canal beleza uhul é nó valeu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri